Hoje eu vou avaliar todos os métodos de estudo e criar um ranking pra gente tentar descobrir qual a melhor forma de se estudar. Até porque a forma como você estuda pode ser mágica ou um erro. Porque tem muitas pessoas que tomam péssimas decisões na hora de estudar, isso atrapalha demais. Tudo que eu vou falar é baseado em artigos científicos e, obviamente, na minha experiência pessoal também. Os critérios que a gente vai usar aqui nessa análise é se ele é um método fácil de se fazer, eficiente, segundo a ciência, quanto tempo demora e também minha opinião pessoal. Então chega de enrolação e bora pro ranking. Então eu coloquei aqui a melhor técnica como Albert Einstein e a pior delas como Neandertal. E o que tá no meio são essas outras categorias aqui. Eu peguei em inglês, mas eu vou traduzindo pra vocês porque tem mais até opções de técnicas. Então, o pré-estudo. Eu vou classificar essa técnica de estudo prévio, né? Você ver o conteúdo antes de ter uma aula ou ter um primeiro contato com questões antes de assistir a aula como uma excelente técnica. Eu acho que é uma ótima forma da gente ter um direcionamento na hora de assistir uma aula. É uma coisa que tem uma evidência científica robusta. E é muito mais fácil prestar atenção na aula e saber quais as perguntas, o que costuma cair numa prova, o que é mais importante daquele assunto, do que ver qualquer coisa e tentar se lembrar de tudo. Não funciona. Então eu vou colocar como pré-estudo como uma excelente técnica. E, afinal, você responder cinco questões antes de assistir uma aula faz toda a diferença. Porque te dá um norte, um direcionamento. Em seguida, vamos aqui analisar a técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro eu vou colocar como bom. Ela não é que ela é uma técnica ruim. Na realidade, o método Pomodoro pode te ajudar a se concentrar. Ele pode te ajudar a ficar aquele tempo focado. Mas ele não garante que tu vai estar realmente estudando naquele momento. Que nada mais é do que cronometrar 25 minutos estudando, 5 minutos descansando. Ou variar esse intervalo, né? Tem gente que faz com mais ou com menos. Ele pode te ajudar a dar um início, um primeiro contato. Tipo assim, ficar focado por um tempo e começar a treinar pra conseguir aumentar aquele tempo. Uma estratégia que eu acho que é Einstein é Practice Papers. Basicamente, isso é você responder provas anteriores ou fazer, simular um teste. Fazer simulados. Eu acredito que essa é uma das melhores formas de se estudar. Até mesmo quando a gente está estudando em alto nível, pra uma prova difícil, pro Enem, pra passar no vestibular, ou pra prova de residência, pra um concurso público. Não importa. O melhor direcionamento que você vai ter são as provas anteriores, as questões anteriores. E dependendo do concurso público que você vai fazer, aquilo repete muito. Então, às vezes você consegue uma resposta simplesmente olhando as provas anteriores. E eu acho que essa é uma técnica incrível, nível Einstein mesmo, porque ela realmente te faz estudar de uma forma eficiente. E ainda quando você tem muita coisa pra estudar, é preciso ter esse direcionamento. Até nas bancas mais difíceis isso faz diferença. Além de que existe uma coisa chamada, tipo, a carinha da prova, né? Você começa a se acostumar com o estilo de cobrança, o estilo de questão, o que costuma ser a resposta. Então, eu acho que é muito bom e eu gosto muito dessa estratégia. Quando eu tava na faculdade, por exemplo, eu pegava algumas questões no comecinho do mês, antes de ver a matéria como um todo, eu via que o meu desempenho era muito maior. E agora a gente vai para blurting, ou brain dumps, né? Isso aqui nada mais é do que você pegar uma folha em branco e tentar se lembrar de um assunto. Eu acho que ela é uma técnica boa, não é uma técnica ruim. O problema é que requer muito tempo e muitas vezes nós não temos esse tempo no estudo. Então, eu vou colocar ela como boa. Tem uma forte evidência científica por trás de que funciona. Então, você pegar um papel em branco, escrever tudo que sabe sobre aquele tema, funciona, vai te ajudar. E principalmente se você, depois, comparar o que ficou faltando. E pode escrever o que ficou faltando, por exemplo, com uma coleção de uma cor diferente ou com uma caneta de outra cor. Isso realmente funciona. Mas eu acho que só dá para fazer quando o conteúdo estudado é meio limitado e você tem muito tempo. A próxima técnica que a gente vai avaliar aqui são os flashcards. E eu coloquei aqui flashcards e coloquei no final o do Anki, que depois eu vou falar. Ficou bem feio aqui a foto que eu coloquei, ficou cortada. Mas aqui são flashcards físicos. Eu acho que os flashcards físicos são excelentes. Você consegue levar para todo lugar, fazer os testes. Mais uma vez, o problema que eu vejo nessa técnica também é o tempo e o fato de você estudar tudo. Tipo assim, não tem um filtro, né? Pô, vou estudar aqui flashcards físicos. Aí você vai puxando 5 mil flashcards lá de um tema. 5 mil perguntas de um tema, como é, por exemplo, os flashcards de residência médica. Então você não direciona exatamente para o tema que você sabe menos, por exemplo. Como acontece no Anki. Então esse é um ponto negativo. Mas eu acho que, dada as limitações e proporções, eu acho que pode ser sim uma técnica excelente. Eu não consegui engatar tanto ainda, mas já usei em alguns pontos específicos e acho que é muito bom. E principalmente para fazer em grupo. Eu gostava muito do flashcard para perguntar para um amigo meu, fazer tipo um quiz, assim. É legal pra caramba. E agora vamos falar de repetição espaçada, né? Que é essa. É um princípio por trás, não é exatamente uma técnica de estudo. Mas é o fato de você fazer um teste hoje e refazer o contato com aquele conteúdo daqui a 7 dias. E depois daqui a 15 dias, depois daqui a 30 dias. E ir espaçando essas repetições de uma forma que você consegue resgatar aquele conteúdo e fixar para o longo prazo. Definitivamente essa é uma técnica nível prêmio Nobel, nível Albert Einstein. Então vamos colocar esse princípio aí porque ele é um princípio de tudo que funciona para reter conhecimento no longo prazo. E todas as evidências científicas, a pesquisa do professor Don Lossky, que é uma grande evidência, fala muito da repetição espaçada. E é o princípio por trás do Anki, é o princípio por trás de você fazer questões e ficar revisando os conteúdos. É uma técnica que funciona muito. E nós, inclusive, na Médicos do Futuro, que é um banco de questões que a gente tem para estudantes de medicina, a gente quer colocar cada vez mais coisas de repetição espaçada e estratégias de estudo de coisas que têm evidência científica, que funcionem de verdade. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade para estudar na faculdade e encontrar essas boas fontes. Então, a técnica Feynman. Vamos colocar a técnica Feynman como boa. Ela funciona bem, você consegue aprender muita coisa com ela, mas depende de outras pessoas para fazer. Eu acho que tem momento para utilizar a técnica Feynman. E nada mais é do que explicar um conteúdo desde o básico dele, desde o princípio básico, como se estivesse explicando para uma criança ou até para o seu colega, com os termos simples. Então, tentar simplificar aquele conteúdo. É uma técnica boa, só que demora muito tempo, dá muito trabalho para fazer. Eu acho que existem outras estratégias muito melhores, tipo responder questões que você vai mais rápido, mas tem momento para se utilizar essa técnica também. Então, vamos saltar aqui um pouco. Vamos para escutar músicas. Cara, eu acredito que essa técnica aqui de escutar músicas seja uma estratégia Neandertal. Desculpa falar, mas é a minha percepção aqui. Existem pesquisas científicas que você escutar músicas, principalmente que tem letras, realmente atrapalha, prejudica o seu estudo. Mas escutar, por exemplo, aqueles sons ambientes pode te ajudar e pode ser que funcione para você. Mas o que a ciência fala é que músicas com letras, músicas agitadas, atrapalham o ato de estudar. Eu não gosto muito, por isso que eu vou colocar como técnica Neandertal. Não funciona, não vale a pena. Eu acho que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas aqueles lo-fi beats, aquelas músicas ambientes, pode até ser que vá. E uma outra técnica que a galera gosta muito de utilizar são os mapas mentais. Eu vou colocar aqui como uma estratégia... Eu vou colocar como bom, porque o mapa mental, quando ele é bem feito, você já sabe um pouco daquele conteúdo, funciona muito bem. Na realidade, eu vou colocar como excelente, porque se você usa aquilo como um resgate, uma coisa para dar uma olhada... Eu uso muito os mapas mentais do Estratégia Médica, que é o cursinho de residência que eu faço. Então eu gosto dos mapas mentais deles. Se eu quero revisar um assunto rapidamente, eu abro lá o mapa mental e aí já vejo. Vejo se estou sabendo do assunto, resgato alguns conhecimentos, faço as questões e fico olhando o mapa mental. Então, geralmente eu faço esse ciclo. Então é uma técnica muito boa, só não recomendo que você perca muito tempo fazendo. Na realidade, não vale a pena você perder muito, muito tempo elaborando as coisas mais do que estudando. É por isso que, por exemplo, eu recomendo, se você já tem algo pronto, que está bom, vai ajustando, lidando com aquilo, respondendo aquelas questões e complementando com uma coisa sua. Não vai inventar de fazer tudo do zero sozinho, não, porque você vai se estressar muito e não vai tirar nota boa. Resgate ativo, o famoso Active Recall. Não tenho como colocar outra coisa, senão Einstein. Essa é a técnica que mais tem evidência científica, que mais funciona. E é um princípio, na realidade, que é, ao invés de você ficar lendo o conteúdo, você tentar resgatar aquele conhecimento. Então pode ser respondendo questões, pode ser, por exemplo, você se fazendo perguntas, né, para tentar lembrar depois e tentar resgatar aquele conhecimento, resgatar aquele conteúdo. É um pouco parecido com o Blurtings, Brain Dumps, aí, que eu não sei como é que seria a tradução para português, mas o Active Recall, ele é diferente, é como se fosse um estudo ativo, resgate ativo do conhecimento. Ele é o que mais funciona, tá, em todos os artigos. Dormir, então dormir, eu acho que é uma técnica que poucas pessoas fazem de verdade, a gente precisa dormir bem, eu também não conseguia dormir muito bem, mas é uma técnica Albert Einstein, não é possível. Tipo assim, você só aprende, você só se dá bem dormindo, eu até senti diferença quando eu fiz no simulado, depois de uma boa noite de sono e contra outro dia lá que eu tinha feito completamente cansado. É muito diferente. Vamos para essa outra técnica, então, resumir as coisas, né, fazer resumos. Cara, eu vou colocar como mais ou menos, porque tem muita gente que, tipo assim, pega um caderno gigante e sai anotando tudo e fazendo resumo, e passando horas e horas e horas montando resumo. Cara, não vale a pena, não vale a pena fazer isso. Se você faz isso, não faça desse jeito mais. Faça de uma forma estratégica, sem copiar tudo do livro, porque tem gente que abre o livro e começa a copiar igual. Não vale a pena fazer isso. É melhor ler o livro. Sem contar que, quando a gente precisa pensar no mais importante, aquilo passa por um filtro nosso. ajuda a ter mais foco, ajuda a prestar atenção numa aula, por exemplo, fazer resumos. Mas anotar tudo o que o professor está falando, tudo o que está acontecendo, não faz sentido, porque nem tudo é tão importante assim. Então, assistir vídeos e aulas, vídeos no YouTube, por exemplo, como esse vídeo que você está assistindo, eu acho que é excelente. Eu acho que dá para aprender muita coisa só no YouTube, pegar os canais gratuitos aí, aulas no YouTube ou plataformas. É muito bom, é uma excelente técnica. Não vou colocar como Albert Einstein, porque não tem resgate ativo, não tem estudo ativo, você não resgata aquele conhecimento e fica lembrando no longo prazo. Mas é uma excelente forma de se expor aquilo e é rápido e fácil. Então, você consegue assistir uma aula e compreender o conteúdo pela primeira vez. Acho que vale muito a pena procurar um vídeo, principalmente quando é seu primeiro contato com o conteúdo e tem evidência científica, sim, por trás disso tudo. Mnemônicos. Então, mnemônicos, cara, eu acredito que é uma excelente técnica também. Os mnemônicos, ele te ajuda a lembrar uma coisa, tipo, uma sigla que vai te fazer lembrar de uma síndrome, de uma doença. Eu adoro mnemônicos, eu não consigo me lembrar da maioria deles, mas quando é uma coisa bem legal, assim, que eu consigo me lembrar, tipo, cometa para dengue, que é cefaleia, orbitária, mialgia, exantema, temperatura e artralgia. Se eu não me engano, é isso tudo. Então, cometa, que é o mnemônico dos sintomas que pode ser na dengue. Então, me ajuda a lembrar isso. Por exemplo, aí da criança com cardiopatia congênita. É como que a gente vai conduzir ela, né? O BOPS, né? Que eu esqueci o que é o B. Aí o A, oxigênio. P, posição de gênio peitoral. É... Tem que estudar mais, hein? O S é de sedação. Você vai dar uma sedação leve na criança. Enfim, vou já tentar relembrar esses detalhes que eu acabei esquecendo. Mas vamos para a próxima técnica aqui, então. O sistema de anotações Cornell. Para quem não sabe o que é isso, é uma técnica que eu usei muito, principalmente no final do meu ciclo clínico da faculdade de medicina. Então, quando eu tinha uma aula, eu gostava de fazer 10 perguntas, 15 perguntas, para tentar memorizar aquela aula. Então, por exemplo, precisava saber qual a doença que a gente está estudando. Tipo, o que é insuficiência cardíaca? Qual a classificação de insuficiência cardíaca? Qual o tratamento de insuficiência cardíaca? Com essas perguntas, eu conseguia meio que memorizar tudo da aula e eu levava aquelas perguntas para casa para tentar responder depois. Então, ao invés de eu fazer um resumo simplesmente anotando as respostas, eu fazia ele em forma de perguntas. Eu acho que é uma excelente estratégia para fazer um resumo ativo e, definitivamente, eu vou colocar aqui como Albert Einstein. Porque funciona de verdade, você aprende o conteúdo. É muito melhor do que fazer um resumo só ficar anotando as coisas. Faz diferença pra caramba. Eu testei essa técnica e, inclusive, a gente tem até um template que chama OrganizaMED. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e você consegue assistir lá e ver como que a gente usa. E consegue também ver como que faz para adquirir o template. Lá tem os formatos de perguntas já prontos e você consegue organizar toda a sua faculdade em um só lugar. Então, vamos para a estratégia que é a maior vilã do mundo. E, na realidade, a maior vilã de todos os estudantes, de todos os artigos científicos. E a técnica mais neandertal que eu falei aqui hoje, que é, definitivamente, ficar lendo e relendo o conteúdo e sublinhando. Na verdade, as pesquisas testaram isso em vários contextos. Com estudantes, com estagiários da Força Aérea Americana. Testaram isso com diferentes assuntos, estudando geografia, estudando matemática, estudando tudo e não funcionaram. Todas as pesquisas falam isso como baixa utilidade. Ah, mas eu gosto de ficar lendo e relendo e gosto de ir sublinhando. Mas não vai funcionar. Saiba que você pode fazer isso, mas não é uma estratégia que vai te fazer memorizar aquilo ou aprender no longo prazo. Principalmente ficar lendo e relendo, porque ainda atrapalha, porque você cria um viés de familiaridade e acha que está entendendo o conteúdo. Mas quando coloca aquilo num contexto diferente, não funciona. Num contexto diferente, você não consegue se lembrar do que é importante e se esquece de tudo. Marcar texto pode até ser interessante para você pegar umas palavras-chave. O problema é sair marcando tudo, como tem gente que pinta a página inteira com marca texto. Isso aí é horrível. Por fim, a última técnica que eu coloquei aqui é o Anki. Eu vou colocar como uma técnica excelente, porque eu não consigo engatar tanto no Anki. Acho ele muito bom. Ele é muito bom principalmente para imagens. Eu tenho um deck meu de imagens, que eu gosto de ver imagem de exame, imagem de ultrassom. Eu salvo lá no Anki. Mas não consigo engatar tanto, eu acho que é muito melhor fazer questões. Pelo menos para mim funciona melhor. Engraçado que aqui não teve tanto de questões, mas o Anki é como se fosse o teste prático ou provas antigas. Então é sim fazer questões. Mas o Anki eu coloco aqui como uma estratégia excelente, porque ele te traz repetições passadas. Ele te faz resgatar conteúdos. Excelente para estudar, memorizar pontos específicos do assunto. E com certeza faz toda a diferença, é uma técnica que funciona bem. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse ranking. Essa é só a minha opinião, depois de ler muito sobre esse tópico. Ver artigos, livros, vídeos no YouTube. E estudar uma quantidade imensa de horas na escola e na faculdade. E testar várias dessas técnicas. Eu sugiro muito que você misture um pouco das duas coisas. Não pegue só o que está aqui no vídeo e faça o que mais funciona. Misture um pouco da sua experiência pessoal. E com o que funciona segundo a ciência. Também não ignore, principalmente as duas técnicas que são as piores. Até porque todos os estudos científicos deixam claro que o resultado encontrado nas pesquisas não pode ser generalizado para todos os assuntos, contextos e diferentes situações que a gente tem que aprender várias coisas no nosso dia a dia. Isso pode variar muito. E pode ter alguma técnica que você gosta de fazer, mas não funciona tão bem segundo a ciência. E está tudo bem. Eu só preciso ter consciência que aquele não vai ser o diferencial no meu estudo. Espero que tenham gostado desse ranking. Comenta aí embaixo o que você achou. E se quiser ver um vídeo onde eu mostro como que eu estudo, mesmo sem estar motivado, mesmo sem estar com vontade, é só clicar aqui ao lado e ver como deixar o seu estudo automático. Te vejo lá.